Fala pessoal, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês um jogo rápido de Builders of Egypt, que é um jogo de estratégia que está em acesso antecipado na Steam. Eu havia trazido o trailer e agora vou jogar aqui a parte que está disponível para jogar gratuitamente, então vamos lá. Eu já vou adiantar que eu não vou ficar lendo os textos que aparecem aqui no início, porque senão vai ficar muito chato. Vou tentar resumir com as minhas próprias palavras. Então basicamente fomos enviados para fundar a cidade de Memphis, que é uma cidade importante no Antigo Egito. E temos aqui as condições para vitória, que é acumular 12.500 de pão, 5.000 tijolos, 2.500 cerâmicas e acumular 200 moradores. Basicamente é isso que precisa para vencer para finalizar esse tutorial. E agora esse aqui é o terreno onde a gente vai construir a cidade. Aqui no canto direito aparece umas informações, porém eu não vou nem ler porque eu já joguei o tutorial. Vou apenas resumir algumas coisas. Por exemplo, no Egito Antigo não tinha moeda. Se pagava as pessoas com pão e cerveja, ou seja, com comida. Agora aqui precisamos construir o caminho da cidade ou basicamente as ruas mais rudimentares e aqui nessa aba de casa e caminho. Vou esticar então a estrada em linhas trópicas horizontais que estão marcadas aqui em verde e depois em linhas verticais. Bem ao estilo das cidades que eu construía na série Trópico. Falta apenas essa linha aqui e repare que ela é bem próxima desse rio que obviamente deve ser o Rio Nilo. Agora está pedindo para construir casa que é na mesma aba do caminho. As casas são importantes porque elas abrigam os moradores que são os trabalhadores que vão trabalhar depois os edifícios produtivos do jogo. Então vou construir aqui todas as casas que estão sendo pedidas nas áreas que estão em verde. São oito casas ao total. Tranquilo, todas as as casas já estão para serem construídas e agora tenho que ir passando para frente para andar o tutorial. Detalhe importante que eu tenho que esperar os moradores chegarem para eles construírem as casas. E agora tenho que passar para frente novamente para continuar o tutorial. Tem aqui essa opção de demolir nessa aba que eu estou demolindo aqui essa rua. E agora ele está pedindo para construir um posto dos bombeiros que vai servir para pagar possíveis incêndios. É importante também olhar o alcance que tem os bombeiros que no caso essa área em verde. É sempre muito importante verificar o alcance das construções, construções além dos bombeiros, outras também. É sempre importante verificar até onde está alcançando para não prejudicar os moradores e não ter abandono das casas. Está pedindo para construir aqui o poço e ele também tem uma área de alcance como vocês podem ver aqui. E com o poço e os bombeiros é basicamente aí a infraestrutura básica para ter uma cidade. Mas fora isso é preciso ter um poço de argila até para ter o material para construir as casas e fornecer a matéria-prima que a gente vai precisar para as outras construções e também para atingir os objetivos desse tutorial. Basicamente vou passar aqui para frente novamente e está pedindo para construir um armazém nessa área aqui que vai servir para armazenar nossos produtos e nossos insumos para produzir produtos. Agora a próxima coisa que eu vou colocar para construir é a fábrica de tijolo que vai ser o nosso principal sustento ou seja a nossa fonte de renda. Mas mais para frente eu vou explicar detalhes disso quando tiver um mapa das cidades. agora a próxima coisa que eu vou construir é o cais de pesca que vai fornecer alimento para a cidade e agora eu tenho que colocar aqui também o celeiro para armazenar os alimentos e também o bazar para gente distribuir os alimentos para os moradores ou seja tudo isso é básico para o jogo funcionar. agora vamos dar uma olhada no mapa aqui esse daqui é o mapa da região do Egito aqui é nossa cidade essa outra cidade aqui é a cidade de abdos que vai ser a cidade que a gente vai comercializar vou abrir aqui a rota comercial que vai custar 200 de comida e a ideia é vender tijolos para cidade em troca de comida para a gente cumprir os objetivos do jogo já fiz a rota agora eu preciso liberar a venda de tijolos tem que vir aqui nessa aba e colocar exportação e aí é só seguir em frente na verdade eu coloquei importação o certo é exportação no caso vamos vender tijolos mas acho que na versão final vai ter como importar coisas também aqui fica os objetivos do jogo ou seja as condições para vencer essa primeira fase que é aí o tutorial e basicamente tem que controlando isso agora a gente vai voltar para a nossa cidade porque não tem muito que fazer no mapa na versão final isso com certeza deve mudar deve ter mais coisas para fazer no mapa reparem os moradores chegando e agora a gente vai construir algumas fazendas aquela área demarcada em verde que era mais própria para construir as fazendas vou construir aqui três fazendas e as fazendas vão servir tanto para fornecer alimento mas o mais importante que elas vão fornecer palha para assar os tijolos e claro é sempre importante colocar o caminho nas construções pelas funcionarem como outros jogos são assim também agora já temos a estrutura básica e repare tem ali um comerciante vindo em direção ao nosso armazém as fazendas não estão funcionando e por isso nossa fábrica de tijolos também não tá funcionando mas agora é só uma questão de tempo até funcionar a fábrica temos aqui o aviso dos moradores chegando mas eles já estão chegando faz um tempo vou fechar aqui rapidinho para gente continuar parece que não fechou a mensagem agora sim eu consegui fechar vou reconstruir aqui essa parte da estrada que eu demoli no começo para não ter que ficar olhando para essa parte faltando o jogo todo e eu também tenho que construir mais casas porque a gente vai precisar de mais moradores e porque também vou precisar de mais trabalhadores vou aproveitar esse espaço aqui que chega a nossa infraestrutura e eu vou construir mais quatro casas na verdade o poço eu acho que não vai chegar só eu vou ter que construir outro poço para todo mundo ser atendido ainda não iniciou a nossa produção de tijolos eu também tenho que colocar outro poço de argila para gente acelerar a produção de matéria-prima até porque além da fábrica de tijolos a gente tem que colocar para construir o oleiro que na verdade é onde a gente produz as peças de cerâmica vou posicionar ele aqui então meio perto do poço de argila e argila vai para essas duas fábricas tanto a fábrica de cerâmica quanto para a fábrica de tijolos outra coisa que eu vou ter que fazer aqui é colocar mais quatro mais casas para conseguir continuar expandindo nossa cidade vou colocar mais quatro casas aqui acho que essa aqui é meio que a área limite para onde a nossa infraestrutura chega é meio que essa área é o limite mesmo e agora eu tenho que colocar estrada para essas casas ficarem habitáveis vou colocar aqui então a estrada para meio que fechar um quarteirão e continuar seguindo o padrão de construção do jogo que começou no início do tutorial e agora eu tenho que colocar aqui um poço para fornecer água e eu não sei se vai precisar de bombeiros tem que dar uma olhada na área de alcance dos bombeiros parece que não vai precisar tá tranquilo só o poço mesmo e vai ficar tudo certo e agora basicamente eu tenho que esperar as coisas começarem acontecer eu tenho que dar uma parada de colocar construções porque as construções custam comida e a fábrica de tijolos ainda não tá produzindo a todo vapor e por isso não vai entrar mais comida no do nosso caixa e por isso vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade e vou esperar as coisas acontecerem senão a gente vai acabar ficando sem ter como pagar o salário dos nossos trabalhadores e eu não quero que isso aconteça então é só esperar as coisas acontecerem agora acabamos de realizar a nossa primeira venda de tijolos e agora a gente vai voltar a construir novamente vou construir aqui um um segundo armazém porque um armazém para dar conta de armazenar tijolos e cerâmica me causou um certo problema porque travou armazenagem porque a cerâmica não é exportada então isso é um ponto importante para não travar toda a sua cidade e eu vou construir aqui uma outra fábrica de tijolos até para meio que manter os dois armazém cheios fora que isso vai acelerar para cumprir o objetivo outra coisa que eu tenho que fazer aqui eu tenho que colocar mais casas para ter o número de trabalhadores sempre crescendo vou colocar aqui nessa região porque já tem toda a infraestrutura e agora a gente vai continuar esperando as coisas acontecer tá chegando a nossa segunda venda de tijolos eu tenho 100 tijolos para vender eu tô construindo aqui já uma parte da estrada que a gente vai usar nesse outro terreno aqui para expandir nossa cidade acho que vou expandir até aqui vou esticar aqui então a nossa estrada e agora eu tenho mais área de construção eu preciso construir aqui um bazar para ampliar a nossa infraestrutura e eu também tenho que construir uma nova fábrica de tijolos aqui acho que vai caber vou colocar aqui outra coisa que eu vou precisar construir também são fazendas para conseguir palha para usar nas fábricas de tijolos vou construir mais uma aqui então e eu também vou colocar um pouco mais de caminho para chegar até aqui nessa fazenda e outra coisa que eu vou precisar construir também é outro poço de argila porém só dá para construir aqui eu vou ter que criar um caminho para essa região vou criar então caminho e depois eu coloco a construção não sei se eu vou ter grana para colocar a construção primeiro eu vou criar o caminho só para garantir e eu tenho que tomar cuidado para evitar uma falência afinal já temos pouca comida já que eu tô gastando bastante e ainda não tive o retorno que eu esperava beleza agora acho que até uma estrutura bem bacana é só esperar as coisas acontecer vou colocar aqui algumas as nossas casas para a gente não ter o risco de ficar com edifícios sem trabalhadores que é algo que eu não posso tolerar nesse momento bacana as coisas estão funcionando bem e agora é só guardar as coisas se encaixarem para tudo funcionar e a gente começar a produzir tijolos e a vender rapidamente vou colocar aqui outro posto de argila e do lado desse outro vou ter que colocar o caminho também e para que isso funcione acho que agora sim tá funcional acabamos exportar muito tijolo isso é bacana bom pessoal já produzir aqui uma boa quantidade de cerâmica e também vendi muitos tijolos e agora a gente está com 7 mil de comida e por isso vou colocar aqui uma outra fábrica de tijolos na verdade vão ser duas para rapidinho a gente chegar no nosso objetivo já que as coisas estão funcionando bem também vou colocar aqui mais fazendas mais duas para fornecer mais palha mas está bem legal a estrutura e a gente está conseguindo exportar tijolos e ganhar bastante comida e estamos próximo já de cumprir os objetivos o que ainda falta são moradores e por isso eu vou construir aqui mais algumas casas para a gente conseguir a quantidade de moradores que precisa que é 200 eu já tenho a cerâmica que eu precisava para acabar com essa primeira fase e está bem próximo da gente conseguir a quantidade de comida moradores também eu já consegui e agora conseguimos passamos da quantidade que precisava de comida eu atingi todos os objetivos ou seja eu venci o jogo aí tem essa opção de continuar jogando ou não no entanto se eu continuar jogando a gente não vai para lugar nenhum só vai ficar aqui desse jeito mesmo porque não tem mais fases no jogo bom pessoal por esse vídeo aqui é só espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem deixe seu like para eu fazer mais vídeos como esse se inscrevam no canal e até o próximo vídeo